E aí galera do canal Infornet TV, tudo bem com vocês? Nesse domingo, abençoado por Deus, vamos fazer o bem sem ver a quem. Esses são os votos do canal Infornet TV. Se você não for inscrito no canal Infornet TV, se inscreva no canal Infornet TV, ative o sino para receber nossas notificações. Nesse domingo, abençoado por Deus, eu venho trazer conhecimento para vocês. Eu venho trazer um TV Box que o segundo processador é da Snapdragon, um TV Box com 32 GB de memória RAM, 16 GB de memória RAM no primeiro processador e 16 GB de memória RAM, segundo processador, com 80 mil, com 4 servidores aleatórios, 80 mil em conteúdo, 80 mil em games para você. Um TV Box completo para você e sua família. Um TV Box homologado e certificado pela Anatel. Um TV Box completo para sua família. Você quer saber mais? Depois da nossa vinheta família. Bom, vou mostrar primeiro o que que vem nesse TV Box. Ele vem com dois joysticks sem fio, ó. Vocês podem ver, ó. Para você jogar, ele vem com 80 mil em games para vocês. Vocês podem ver, ó. Um joystick sem fio, tá? Via Bluetooth, muito top. Ele vem com dois joysticks, tá? É muita coisa que esse TV Box vem, tá? Dois joysticks, ó. A câmera tá pegando legal para vocês. Dois joysticks, é muita coisa, pessoal. O manual em português inglês, porque é norma da Anatel, tá? Em português, inglês, tá? Ele vem com cabo HDMI de um metro e meio padrão que vem TV Box. Ele vem com o primeiro controle normal, TV Box, um controle compact, ó. Com todas as funcionalidades que vem no TV Box, tá? Ele vem com o segundo controle, tá? Vou mostrar primeiro para vocês a fonte, tá? Fonte aí, ó. Vocês podem ver, ó. Uma fonte boa, de boa qualidade, tá? Essa fonte é uma fonte de boa qualidade. E ele também vem com um mini teclado. Vocês podem ver em forma de controle, ó. Vocês podem ver. Vou tirar aqui para vocês, ó. Tá? Vocês podem ver aí, ó. Um controle. Controle também é homologado, com com comando de voz, tá? Ele vem com comando de voz do Google, tá? Esse controle é um controle via Bluetooth. Então, você pode estar longe do TV Box, que ele vai aceitar todos os comandos e também tem a parte de trás, que tem todas as funcionalidades para você digitar no TV Box. É um box mais completo do mercado e uma... vou falar para vocês, um lançamento top da Infornet TV, esse TV Box. Você viu a quantidade de coisa. É um box completo que vai fazer a alegria de toda a sua família. Agora vamos para o TV Box, tá? Um TV Box em fibra de carbono, tá? Ele vem o Bluetooth para os controles, para você jogar, tá? Ele vem 80 mil em games e o segundo controle via Bluetooth. E o outro controle é via infravermelho. Vocês podem ver que ele é um desenho de um catacete. Então, um TV Box que já vem com dissipador de calor, um TV Box que vem com 80 mil em games, 80 mil em conteúdo, 4 servidores P2P americano, 4 aplicativos P2P americano, você não paga nada por mês, tem suporte técnico de segunda a sexta-feira, tá? Um box homologado pela Anatel, um box que vai fazer a alegria de toda a sua família. É um dois em um, é um videogame, é um TV Box, ele vem com 80 mil em interatividade para vocês, 4 aplicativos P2P e você não paga nada por mês, 80 mil em conteúdo. Vem um cartão de acesso também para você ter todo o suporte técnico da Infornet TV e também ter todo o suporte dos 4 aplicativos que vem nesse TV Box. A entrada HMI, a entrada V, a entrada para cartão, tá? E entrada de fonte de energia. É um TV Box completo que vai fazer a alegria de toda a sua família. Agora você quer ver tudo que vem nesse TV Box? Veja nesse vídeo tudo que vem nesse TV Box da Infornet TV. Um box homologado pela Anatel para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Olá, tchau. Olha, essa é a parte de jogos, está vendo? A imicidão é muito grande de jogos. Tudo o que vem nesse TV Box Top Quero falar para vocês que a fonte de energia Ele vem com 1 amperes Por causa do segundo processador Que é DECTACORE 10 núcleos de processamento O primeiro processador fica para gerenciar O sistema operacional Android 11 E o segundo processador Fica para áudio e vídeo Então é muito importante para você desenvolver os jogos Muito importante para você desenvolver Os 4 aplicativos P2P 80 mil em conteúdo 80 mil em games para você É um TV Box que vai fazer alegria De toda a sua família Quero falar para vocês que nosso Televendas Está aparecendo no seu monitor E na descrição desse vídeo Esse Box é uma edição limitada A saída de ar desse TV Box É na parte de trás Um TV Box completo para vocês Eu venho trazendo no domingo Um TV Box inovador Em fibra de carbono Pintura automotiva 80 mil em games 80 mil em streaming E você não paga nada por mês E tem suporte técnico de segunda a sexta-feira Vai fazer a alegria da sua família Vai fazer a alegria das suas crianças E vai fazer a sua alegria também Esse foi nosso vídeo de domingo Se você não for inscrito no canal Infornet TV Se inscreva no canal Infornet TV E venha fazer parte da nossa família Muito obrigado Bom domingo a vocês E com muito Deus no coração Até o próximo domingo Se papai do céu quiser E ele quer Fica com Deus E ele quer